um projeto futuro, o Buarque tem uma profissão, então se de fato toda essa história for uma grande mentira, a Bia Miranda não está grávida de ninguém, o Gato Preto, o Buarque e a Bia combinaram ali para fazer toda essa presepada para ganhar dinheiro por hype na rede social, vai ser da Bia e do Gato Preto, realmente eu não me surpreenderia, agora em relação ao Buarque eu ficaria muito decepcionado, porque eu sempre bati na tecla que o Buarque é o único com juízo nessa história toda, o Buarque é um cara de princípios, pelo menos foi o que ele transpareceu para mim na entrevista que ele concedeu com absoluta exclusividade aqui ao Link Podcast. Por que eu estou dizendo sobre essa teoria que tudo isso seria inventado, que ninguém está grávida, que o Gato Preto não está discutindo com o Buarque nada, que é tudo uma presepada armada, porque ambos, ambos não, os três, todos eles, todos eles estão divulgando nas suas respectivas redes sociais uma página de fofoca. Vamos acompanhar, porque aí vocês vão ter um entendimento do que eu estou fazendo, do que eu estou falando aqui. Todos eles estão postando o seguinte, ó gente, vocês querem saber mais detalhes dessa história? Então sigam essa página aqui, os três estão colocando a mesma página, se eu não me engano o nome da página é Twiteiros. o que que leva, o que que dá a entender nessa história toda? Que a página de fofoca possa ter falado assim, gente alimentem essa mentira, um xinga o outro, o outro responde, vai dando engajamento, vai dando aí um aumento muito grande nas visualizações e vocês pedem que todo mundo que está seguindo aí a história, que são muitas pessoas, sigam a nossa página. O que a página ganha? É uma quantidade enorme de seguidores, em troca monetiza o Buarque, a Bia e o Buarque, o Buarque, a Bia e o Gato Preto. Só aproxima um pouquinho para mim, Lec, que eu sou um pouquinho cegueta, você sabe disso. Vamos lá, página do Buarque, eu vou ler a do Buarque aqui e vocês vão acompanhar junto comigo. Só vou pedir por gentileza, Lec, que o astigmatismo aqui é 3 graus, meu irmão, aqui é cego de verdade. Aqui na tela do iPad, vou ler por aqui então, pode ser? Ó, porque do meu retorno ali eu não enxergo, ó. Página do Buarque, para vocês verem como são as coisas, aconteceu o que eu imaginei e até cheguei a dizer, eu sabia que ia acabar assim. Já que é para falar tudo, vamos expor os fatos. Vou soltar uma coisa que vocês precisam saber para entenderem quem é quem realmente nessa história. eu só seguirei até aqui porque envolve não só a mim, mas outras pessoas. Já que é para expor, então vamos com tudo, tropa. Mandei tudo que eu tenho aqui para o Twitteiros postar no feed deles. Então vejam lá que eu acho que vale a pena vocês ficarem sabendo das coisas antes de me julgarem. Vejam lá que vai tudo ser postado nos stories. E aí ele deixa ali a página do Twitteiros. Isso é no perfil do Buarque. Vamos ao próximo. Bia Miranda. Gente, eu peguei meu documento. Já fui gravando porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu não estava errado. E aí ela faz o mesmo discurso inflamando as pessoas. Ó, vocês estão morrendo de curiosidade ali? Vão lá na página. Sigam a mesma página, Twitteiros. Passa para o Gato Preto. Chega, eu não aguento mais tanta confusão. E aí ele vem ali também narrando, inflamando a curiosidade das pessoas. Sigam lá a página, Twitteiros. Então tudo isso pode ser combinado entre eles. O que mostra só a mediocridade do que virou em alguns aspectos a internet. Em troca de hype, engajamento, vale divulgar absolutamente tudo, né? Plataforma que vai destruir suas economias, dica de investimento furada, coach de algo que o cara nunca estudou como Gato Preto, que dá dica de investimento de dólar, de euro, né? Como se ele tivesse alguma graduação em economia. Ele não sabe nem falar o português. Como é que o cara vai dar dica de investimento? São coisas assim realmente bizarras, né? São verdadeiras aberrações que a gente encontra na internet. E página de fofoca querendo engajamento também pode aí ter monetizado os três e os três estarem inventando toda essa história. E eu repito aqui, eu ficaria surpreso e chateado se de fato o Buarque fizesse parte dessa presepada toda. Porque da Bia e do Gato Preto, quanto pior, nada me surpreende mais, nada me surpreende mais da Bia nem do Gato Preto. O Buarque me parecia um cara mais sério, um cara mais respeitado, um cara mais respeitável, melhor dizendo. Então quero acreditar que seja só uma coincidência aí que os três estão pedindo para seguir aí a página de fofoca. Mas, de qualquer maneira, vamos soltar mais uma vez o vídeo da Bia normalizando algo que é crime previsto em lei depois de postar vídeo em motel, foto em motel, gato preto usando droga, palavrões assim a todo momento, uma baixaria, uma lama, um esgoto a céu aberto. Tudo isso na sua rede social. Ela que se diz influenciadora, né? Ela que influencia a vida de várias e várias pessoas. E o que me causa espanto é que tem gente que é fã. É, não, não tô mentindo, não. Tem gente que é fã de carteirinha da Bia Miranda. Olha só que nojo. Vamos ver. Gente, vamos lá. Agora eu vou conversar com vocês num assunto meio delicado, que o clima vai ficar um pouco tenso. Vocês já sabem que me conhece, já me segue aqui um tempo, sabem que eu não gosto de clima assim. Eu sempre estou feliz aqui com vocês. Mas, como já tá na internet, todo mundo sabe aí, né? Tô grávida. Tô grávida de uma semana. Quando eu descobri, no caso, ontem, no meio da emoção, eu quis levar pra frente, né? Eu falei, não, vou ter, vou levar pra frente. Só que quando a gente para pra pensar, vem o susto, né? Fica assustador. Por que que fica assustador? Eu não tô falando isso, bagulho de pensão, esses negócios aí, porque eu não dependo, né? Mas fica assustador porque sabe que vai passar uma gravidez sozinha, sabe que vai parir sozinha. E eu não tenho controle porque eu não sei o que eu faço, eu não sei onde eu vou, só sei que eu não quero. Eu não conheço nada. Eu vou tentar ver aqui com o pessoal que conhece, que sabe mais que eu, o que eu posso fazer, né? Mas, Bia, por que que você tá contando uma coisa tão íntima sua? Porque vocês sabem tudo da minha vida, né? Sabe de tudo. Tudo mesmo, sabe de tudo. Então, não adianta eu tirar e vir aqui falar pra vocês que... Ai, gente, eu perdi. Sabe por quê? Porque uma hora a verdade vai aparecer. Então, uma hora vocês vão saber. Então, é melhor mandar um papo reto aqui pra vocês e falar que sim, eu tô com medo. Eu não quero. Eu não quero. Tô com muito medo. E eu sei que se eu levar adiante, eu vou sofrer mais pra frente na gestação tudo. Eu vou tentar ver isso o mais rápido possível, né? Porque eu tô de uma semana. Ainda é um feijãozinho bem pequenininho. Tô com medo. Tô com muito medo. É essa parte que tá me pegando. Porque eu tô apavorada. Eu tô apavorada no sentido que eu não sei. Se eu levar adiante, ela fala, se eu levar adiante, né? Como se fosse normal não levar adiante. Só que no Brasil ainda é crime, né? Repito aqui, ainda que existam algumas discussões aí nas autoridades competentes, Congresso, Senado, pela lei ainda é crime aborto. Então, que não seja, assim, tão explícito, tão normalizado, assim, a ponto dela dizer na própria rede social dela que se ela... É uma decisão dela, não é uma decisão do Estado. Não é uma decisão prevista em lei. É uma decisão única e exclusivamente dela, segundo o que ela tá dizendo aí. Pra vocês verem aí o grau de absurdo que nós... Não é uma decisão de fazer isso.